Busca mais, pra abastecer a máquina, tá? Fresquinha na hora, carne, que fresquinha! Vamos lá, olha lá, hein? Que foi? Olha aí, olha aí. Que foi? Que foi? Olha, olha, olha que delícia, aperta na minha, aperta a delícia. Pega na minha linguiça, olha, 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 pega na minha linguiça. Tá fresquinha. Um quilo, um quilo. Dois quilos. Oba, isso aqui nós fazemos na hora. É instantânea. Tá gostosa? Então vamos lá. Linguiça fresquinha. Fresquinha na hora. Vamos lá? Nossa! Você não quer carne fresquinha? Não, vai mechar o corpo. Não, não vou matar. Não, não, não. Não falei que era na hora? Ah, aí, ó. Linguiça fresquinha. Sabe essa que vocês comeram aí? Sabe essa? É mãe desse que agora... Olha, 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 fresquinha. É a mãe. Você é louco. Você achou que eu vou fora a mãe dela? Oi, vem cá, ó, linguiça. Vou abastecer a máquina. Aqui é na hora. Olha, linguiça na hora. Fica quieta. Olha. Você não quer? Você não quer? É linguiça fresquinha. Então? Quer ver? Ó, feita na hora. Não, você não. Olha, olha. Vamos aí. Linguiça é o linguiceiro. É a linguiça. Vamos pôr a linguiça pra transformar. Nossa, tá louco? Não, essa aqui é a mãe dessa. É a mãe dessa que você tá comendo. A senhora quer levar da minha linguiça ou não quer? Não quer levar da minha linguiça nenhuma. Mas nenhuma. Não é essa aí não. Que que é isso? Mas é o que a senhora lheu aqui, ó. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. É fora do fresco. Aqui, quer ver? Ó, fresco em santo. Aqui, três fora. Olha, olha, olha. Eu tenho essa linguiça no seu c... Ô, macrô, eu tenho essa linguiça no seu c... Ô, vem cá, ô. Ô.